Música 一杯一杯 把自己犯罪 愛人要去不回 留下我 獨自傷悲 可知道我在為你哭 可知道我在為你吹 不應該不應該太少你 不盡我才能否回 難道地就這樣你我而去 哭不了我的心而已 不想要整天上路的回憶 再一杯 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 放自己光醉 愛人要去 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 去不回 留下我 獨自傷悲 可知道我在為你哭 可知道我在為你哭 不應該不應該不應該太少你 不僅我才能否回 難道地就這樣你我而去 哭不了我的心而已 不想要整天上路的回憶 再一杯 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 把自己光醉 哈哈哈哈哈 Porque eu estou para você, porque eu estou para você, eu estou para você. Eu vou ficar feliz, eu vou passar a noite. Eu acho que eu estou para me ajudar. Até a próxima minha esposa! Eu só tenho um naqueta de mim. Eu vou passar aia. Saí de pé, saí de pé, saí de pé, pode de bom ser